Inovando o universo dos salões de beleza, nasceu a Lyon, uma empresa que faz parte de um grupo que atua há mais de 35 anos no Brasil e reúne a experiência de quem produz tecnologia própria com a capacidade de antecipar tendências. Antenada com o tempo, a Lyon cria produtos que traduzem as necessidades e o bem-estar dos profissionais e seus clientes, investindo no desenvolvimento de produtos inovadores, modernos e eficientes, diferente de tudo que há no mercado. Fiel à sua essência, a Lyon revoluciona mais uma vez o mercado da beleza criando o Esmalte Mix, um produto para a homogeneização de esmaltes, elegante em sua simplicidade e incrivelmente vantajoso para a vida de manicures profissionais e seus clientes. Em menos de um minuto, o Esmalte Mix agita o esmalte até ficar homogêneo, recuperando sua cor e consistência original sem esforço. Seu design elegante proporciona mais glamour ao trabalho da manicure. Um conceito moderno de sustentabilidade. Um produto pensado para a manicure e seus clientes. Esteja à frente do seu tempo. Descubra Esmalte Mix.